Desce não Ai que delícia, olha lá galera, vocês viram em slow motion Ai que delícia, ele perdeu o crânio em slow motion, vocês viram Vocês poderiam voltar o vídeo e verem Que assim que eu decapitei o crânio dele A cabeça desse zumbi, ele estava usando o capacete Como vocês viram E assim que eu decapitei o capacete desapareceu E a cabeça ficou sem capacete